Atenção internautas do Portal Process Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process Porque nós recebemos algumas informações e alguns pedidos Principalmente do Rodrigo e também do seu Antônio Que moram na Avenida Lagoas Acerca de um problema de mau cheiro que já vem há muito tempo acontecendo Na rua Pernambuco, na passarela que foi criada Próximo à passarela que foi criada para passar do bairro Jardim do Bosque Para o residencial Cadioli Agora são 10h30 e nós recebemos esse pedido Que os moradores estão passando por essa dificuldade E nós vamos lá apurar esse fato então e procurar as autoridades A quem de direito, vamos ver lá o que está se passando Agradecemos já ao Rodrigo e ao seu Antônio essa confiança O seu Antônio inclusive está esperando a gente lá Vai falar conosco, vai conceder entrevista Vou entrar ao vivo lá, já conversei com ele Então daqui a pouquinho a gente volta Direto lá da passarela que foi criada entre o bairro Jardim do Bosque E o residencial Cadioli Para ver exatamente o que está acontecendo A reclamação é mau cheiro Água empoçada que pode ser criador para o mosquito da dengue Isso é perigoso, então a gente tem que ver se isso é verdade Se a gente tem que apurar tudo direitinho E aí reclamam que possa ser um mau cheiro vindo do esgoto Pode ser que aquela água represada ali Ou empoçada possa ser esgoto Então nós vamos falar com todo mundo que tem que falar Então a gente começa agora um giro pela cidade E eu volto dentro de alguns instantes já Diretamente lá do residencial Cadioli É só o tempo do traslado Você que acompanha o Portal Processo É só continuar com o browser aberto Que a gente vai trazendo as informações para você Até já Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Ao vivo Fábio Pereira para o Brasil